Fala, galera! Segundou o Drops da Bola no seu YouTube, aqui no canal da Band Minas. Olha quem tá de volta! O PA, o Rei de Itabira. Descansou bastante no feriado. Tá de volta. Fala, PA. Ótimo feriado, Brunão. Mas estamos aí de volta com o Campeonato Brasileiro, né? Apesar da data FIFA, teve o Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar muito disso, até porque o Cruzeiro esteve em campo. Vamos falar sobre informação importantíssima do Galo e também tem aniversário histórico aí no clube. Bom, é isso aí. Vamos começar, então, falando do Cruzeiro. O Cabuloso enfrentou o Cuiabá lá no Mato Grosso, no sábado à noite, e ficou no 0x0. O jogo foi bem ruim, né, PA, pra gente falar a verdade. Foi um jogo pobre, tecnicamente. Parece que o time piorou, né, nessa pausa da data FIFA. Eu coloco um fator extra aí, que é a questão do calor lá em Cuiabá. O jogo, 9 horas da noite, foi umas 21 horas, e ainda assim teve parada técnica nos dois tempos. Então, assim, mostra como o calor tava fazendo um efeito grande lá em Cuiabá. E o time da casa também cansou no segundo tempo. O Cruzeiro cansou. Eu acho que algumas mudanças do Zé Ricardo mandou mal. Acho que ele mexeu mal no time. Acertou em colocar o Matheus Pereira. Mas eu não tiraria o Wesley. Eu achei que o Arthur Gomes tava mais cansado fisicamente. O Nicão tava mais cansado fisicamente. Poderia ter saído pra entrada do Juan Índio, da Alves, que seria bom experimentar. O Paulo Vitor entrando, eu não gosto. Pra mim, o Paulo Vitor não consegue render mais e não tem que ser experimentado mais, já que não tá dando certo. Acho que tem que tentar novas peças, talvez, no lugar dele. Acho que o Zé Ricardo pecou em algumas substituições. Bom, e falando em peças, né, o Gilberto foi afastado do elenco, né, já treina separado, não foi nem relacionado pro jogo. E o Cruzeiro jogou ali sem um centroavante, sem um homem gol, né. O Papagaio ainda tá em recuperação, o Henrique Dourado já foi embora. E o Zé Ricardo optou por não utilizar os garotos da base, que foram campeões duas vezes no feriado, né. Venceram o Campeonato Mineiro do Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-20 também. Eu acho que é assim, né, ele vai utilizar o garotado da base? Vai utilizar um centroavante da base? Porque assim, se não vai, eu não vejo motivo pra afastar. Assim, eu vejo motivos pro Gilberto não jogar alguns jogos, principalmente os jogos em casa, entrar no banco, mas eu não vejo como motivo suficiente pra ele ser afastado. Porque o Cruzeiro precisa de um centroavante, Bruno. O Cruzeiro cruza muitas bolas na área, o Cruzeiro precisa de um centroavante. Então assim, eu entendo os motivos pelo qual ele tá sendo afastado, mas eu acho que entra em contradição quando você analisa e vê que não está se utilizando um centroavante no lugar dele e tá esperando o Rafael Papagaia voltar de lesão, né. É, e lembrando que não teve tanta transparência, né, com relação a esse afastamento. O Zé Ricardo até citou, após o jogo, que algumas coisas aconteceram antes da chegada dele e que a comissão dele tentou contornar. Então, ficou meio implícito ali que tem alguma questão disciplinar também, né, que pesou para o afastamento do Gilberto. E o time chegou no aeroporto de Confins e teve bate-boca com o torcedor, né. O Rafael Cabral foi lá tirar satisfação, né. É, o torcedor cobrou o Wesley pelo gol perdido, né. O jogador, aparentemente, no vídeo responde o torcedor. Não dá para dar certeza, assim, porque o vídeo está um pouco distante. Nós vamos colocar o vídeo aí para você ver, ó. Dá uma olhada aí no vídeo. Tem som. Vamos prestar atenção aí no que o pessoal está falando. Ei, Wesley, pelo amor de Deus, hein. Como é que é que é gol lá, mano? Que é isso, velho? A divisão aí, velho? Que é isso aí? De novo? Aí não, né. Brincadeira, hein, galera, com a torcida aí, hein. Tá doido, hein? Ô, rapaziada, vamos jogar com raça aí, ó. Pelo amor de Deus, hein. Que é isso, ó. Aí não, é sacanagem com a torcida, pô. Vai deixar o time cair de novo? Aí não, velho. Ô, Rafael Cabral. Ô, tá bom. Ô, rapaziada, vamos jogar a bola aí, tá doido. Você que é o capitão. Não, não, que encheu o saco. Você que é o capitão, cara? Não, sim, não. Ué, mas eu não tô nem brigando com a torcida, não, senhor. Não, eu tô falando de bom dia também. Então, mas é que cobra dos caras lá, pelo amor de Deus, senhor. Não pode deixar os caras fazerem isso, não, velho. Ah, aí, Brunão, você vê aqui no vídeo, aí o Rafael Cabral depois vem, né, falar com o torcedor. O torcedor chama o Rafael Cabral, o Rafael Cabral vem falar com o torcedor como se o torcedor estivesse cobrando. Mas eu acho que é uma comprasse justa, cara. O Cruzeiro tem uma vitória nos últimos dez jogos, cara. O Cruzeiro, desde que o Zé Ricardo assumiu, ganhou o jogo de estreia e depois nada mais. O Cruzeiro cai de rendimento a cada jogo, então, assim, eu acho que é justo o torcedor cobrar. E ele não foi de uma forma agressiva. Foi, ó, igual ele falou, ô, rapaziada, vai deixar rebaixar o clube de novo, né? O torcedor tá preocupado. Enquanto os jogadores e treinadores e diretoria falam em Sul-Americana nas entrevistas coletivas, parece que estão, né, totalmente alienados, o torcedor tá preocupado com o rebaixamento e ele tá fazendo certo em cobrar, né? E aí o Rafael Cabral tem sido muito cobrado, mas tá aí na sua tela, né? O Rafael Cabral, ele é o terceiro goleiro que mais evita gols no campeonato brasileiro. Então, apesar das cobranças por alguns gols, né, que ele levou, será que esses gols pontuais justificam, né, essa cobrança em cima do Rafael Cabral? Sendo que, pelos números, a gente vê, se não fosse o Rafael Cabral, a situação do Cruzeiro poderia estar muito pior, né? O Cruzeiro tem um dos piores ataques do campeonato e tem uma das melhores defesas. E o Rafael Cabral é um dos três melhores goleiros em termos de evitar gols, né? Então, vamos acompanhando, né, e a torcida fica aí essa reflexão. Será que é pra isso tudo mesmo? Sim, né, as cobranças em cima do Rafael Cabral? Então é isso, a gente passa a régua no Cruzeiro. Durante a semana a gente fala um pouco mais, Cruzeiro que enfrenta o Flamengo, às sete da noite da quinta-feira, estreia do Tite, lá no Mengão, o Tite, que foi apresentado hoje lá na Gávea. Vamos agora falar de Atlético. Você que tá aí, depois confere os cortes do Donos da Bola, o Tiago Fernandes trouxe informação aí bombástica de que tem candidato à presidência do Corinthians que tá de olho em quem? No Rodrigo Caetano, diretor de futebol. Essa não é a primeira vez que o Rodrigo Caetano sofre esse interesse, sofre não, né, recebe esse interesse de outros clubes. O Alberto Guerra, que era candidato à presidência do Grêmio, no ano passado também, na final da temporada, falava em contratação do Rodrigo Caetano, foi eleito, mas não conseguiu levar o Rodrigo Caetano pro clube gaúcho. E agora o Augusto Mello, candidato à presidência do Corinthians. Candidato na oposição. Exato, né, que tá concorrendo contra o André Ligão, que é da chapa da situação, que tá há 16 anos no clube, né, e ele, candidato à oposição, fala que tem interesse em Rodrigo Caetano como comandante do Corinthians. Segundo o nosso Tiago Fernandes, a multa-restória do Rodrigo Caetano acaba em janeiro de 2024, então vai ter uma multa-restória pra tirar ele do galo. E é um interesse, e fica mais no que o Rodrigo Caetano quer, né, essa questão do que o Rodrigo Caetano quer, se ele quer continuar no clube ou não. É, e tem que ver também o Corinthians, a eleição é só no final do, é só em novembro, eu acho, né, a eleição. E aí o time ainda teria que esperar janeiro pra contratar um diretor de futebol e comprometer o planejamento do ano, né, pra não ter que pagar uma multa recisória. Bom, então é isso. E aí vamos falando mais sobre o Atlético durante a semana, o Galo que enfrenta o Palmeiras na quinta-feira às 19h no Allianz Parque. E agora vamos falar de notícia boa, né? Hoje completam 25 anos do título mundial de futsal do Atlético. O time do Galo, que tinha o goleiro Rogério, que era de seleção, índio, Jorginho, e o melhor jogador do mundo na época, Manuel Tobias, venceu a terceira partida do confronto contra o Dinamo de Moscou lá na Rússia. 4x3 pro Galo. E o Galo foi, então, campeão mundial de futsal em 1998, Pé. É, um time histórico do Galo de futsal, né, que marcou também o torcedor, né, ótimos públicos no Mineirinho, quando jogava no Mineirinho, e deixou saudades do torcedor. Hoje a gente vê muito torcedor ainda falando que queria ver o Galo novamente no futsal, e talvez nos próximos anos isso volte a acontecer, né, Bruno? É, o time do Galo marcou os gols da vitória com Euler, Jorginho, Manuel Tobias e Jorginho de novo. Então, esses aí foram os autores dos gols. O Atlético Pax de Minas, que tinha Rogério, o Índio, o Pio, o Manuel Tobias, o Jorginho, o Velho, o Rosinha, Euler Saad, que é o soninho com o técnico, era o Miltinho. Então, esse time aí que tá na memória do torcedor atleticano, tá na história do clube. O futsal que deu muitas glórias ao... Ao Atlético, né? Né? Na década de 90, principalmente. Tinha um recorde de pouco no Mineirinho, né? Enfim, esse time do Atlético de Futsal realmente trouxe muita alegria pra torcida e agitou bastante a cidade, né? E é um esporte, né, que anda junto ali com o futebol, né? Hoje, se você for pegar, hoje a prática do futsal no nosso país é maior do que a prática do futebol também. Então, assim, é uma paixão também que o brasileiro tem e o torcedor do Galo mais ainda pelas conquistas que teve. Bom, é isso aí. O Drops da Bola de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Você já sabe, né? Se inscreva no canal, siga as redes sociais da Bande Minas. Estão na descrição aqui desse vídeo. A TV Bande Minas, a Rádio Bande News FM BH. Você segue aí em todas as redes. Estamos no Instagram, no Twitter, barra X. Então, você confere tudo o que rola no Grupo Bandeirantes, aqui em Minas, nas nossas redes sociais. E amanhã, a gente está de volta, né, PA? Amanhã estamos de volta com, projetando, já começando a projetar a rodada de campeonato brasileiro. Vamos falar também sobre a América. Seleção. Seleção brasileira, que joga amanhã com o Uruguai. Então, assim, muitos assuntos para a gente trocar amanhã, Bruno. Então, é isso aí, galera. Deixa seu like e compartilha com a galera. Amanhã a gente está de volta. Valeu!